Boa folha, Bobonaro, Comissão Nacional e Eleição realiza a formação da Oficial Supervisão Eleitoral, atuída se anulou recinhada, preparada para o serviço e a eleição sucutina. Diretor Sena e Município Bobonaro, Zuvito Ramos Hateten. Formação ne, atu capacita a Oficial Supervisão Eleitoral será, molo colocado para cada aldeia ou de ralo a supervisão da eleição sucu. Formação ne, foca ali o convalalá o que eleição sucu nian, no papel que se Oficial Supervisão Sira nian, rime eleitoral no prensa questionário nebeu uso ou de ralo a supervisão. O papel que se Oficial Supervisão Eleitoral nian, crime eleitoral, e da ser o que estamos com a Oficial Supervisão Eleitoral será, prensa questionário, vemos que será o uso de ralo a supervisão, e é processo de simulcandidatura, processo de eleição, não é contagem de votos, não é processo de eleição bancária, e acontece a segunda volta. O presidente da autoridade do município Bobanaro, Ernesto de Oliveira, o suboficial Supervisão Heirat, nebeu participa e informação ne, atu participa didiat, no nebeu halaknar, o imparcial no profissional. Segundo comandante, dependente do município Bobanaro, superintendente assistente, fazio de Jesus Lima Hateten, oficial Supervisão Sira, tem que participar formação ne, o didiat, no nebeu comete, e o crime eleitoral, não tem que servir, o imparcialidade, independente, no transparência. e o imparcialidade, independente, no transparência. A formação ne, realizada e ressalada em município Bobanaro, acompanha o diretor Estai, não participa máximo o oficial Supervisão Eleitoral, o posto Nen, e o município Bobanaro. O si Bobanaro, tripunho Marques, RTT. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e o canal RTT, anehan, botão, notificação, fo comentário, no fai tutang, com a mídia social, e ao sida selouk. Tchau. Tchau.